bom dia pessoal lindo dia pra vocês hoje nós vamos fazer uma receitinha de uma nossa de uma amiga nossa aqui do canal que ela mandou pra mim e me cobrou por não ter feito ainda essa receita que é um bolo d'água confesso a vocês que eu nunca fiz tá estou curiosa para saber como fica o resultado ela mandou uma receita aqui a receita é uma receita receita dela é uma receita grande só que eu vou fazer com menos ingredientes vou fazer um bolo grandão não e ele sai grande sai um tamanho normal tá o nome dela é a meu deus pra aí é rita alvarenga rita alvarenga aqui pessoal rita alvarenga mandou pra mim e nós vamos fazer aqui agora tá então vamos lá rita aí ó só mandou pra você pelo instagram mandou pelo instagram e eu vou já executar aqui a receita dela também rita vem faltando que eu achei estranho mas eu já coloquei e faltando a manteiga ou óleo tá aí a partir do do que a gente sabe que a gente que cozinha né a gente já tem aquela aquela manha eu falei sim bom opa aqui faltou manteiga ou óleo né então aqui gente eu coloquei dois ovos vou colocar um copo de 200 ml de açúcar vou usar margarina eu vou usar três colheres ó uma três colheres de sobremesa tá de margarina vocês podem usar manteiga eu sempre repito que vocês podem usar manteiga pode usar óleo é porque o que a gente tem na hora em casa e às vezes a pessoa não gosta da margarina quer colocar manteiga colocar o óleo dela então fica à vontade pra isso viu gente dá pra trocar quando não dá eu falo então coloquei aqui coloquei dois ovos uma xícara de 200 ml de açúcar três colheres de sobremesa de margarina vou colocar um copo de 200 ml de água e vou deixar bater bem vou pegar a forma enquanto bate ali eu quero falar com vocês né bom dia para as pessoas que estão chegando por agora pessoas do facebook pessoas do youtube a Lia Souza está aqui dando o seu bom dia ela está falando assim bom dia Lene e Arthur como vocês estão? beijo Sheila Manorato aqui no facebook também está presente bom dia Sheila eu quero saber de vocês eu quero saber de vocês Lia, Sheila, Margarina Silva já fizeram bolo de água? é hoje nós estamos fazendo um molho de água para o café o café já está pronto só falta o bolo é isso aí café pronto só falta o bolo e eu aqui já vou untar a minha forma posso juntar com a mão tá? deixa eu untar do outro lado um tá bem viu pessoal um tá bem pro bolo de vocês saírem inteirinho aqui nessa nesse furo aqui do meio que é danado para grudar então ó passa bastante manteiga ou óleo né? unta bastante ó tá bem untadinho aqui por cima tá? agora a gente vai dar uma enfarinhada nela vou colocar aqui um pouquinho de farinha vou botar na ponta né? diana e menina Souza está perguntando Lenbie eu posso colocar leite? Pode. É de água, mas se você quiser colocar, pode pôr. Aqui, o interessante é o que? É que esse bolo, ele é feito com água, tá? E eu coloquei margarina, mas se você quiser fazer ele totalmente sem a gordura, tem o que? O que é gordura? Gordura, gordura é gordura. Não, Arthur, quando é com leite é o que? Meio lactose. Por exemplo, você pode pegar, pode fazer com óleo aqui, a margarina eu acho que não tem lactose mesmo, né? Você pode colocar óleo e a água. Isso é você tirando, você fazendo ele com água, você vai tirar lactose, se você quiser colocar leite, tá? Se você não é intolerante, mas isso é, além de ele ser sem lactose, ele é bom porque ele é um bolo econômico, tá? É um bolo fácil de fazer e um bolo se você não tem leite, porque as pessoas acham, não, tem que ser com leite. Não, vamos fazer com água. Ah, eu não tenho manteiga. Não, não vamos fazer, não tenho margarina. Pode ser feito com óleo, entendeu? Que não tem problema algum. Então, aqui agora, eu vou despejar esse líquido pra cá. Quem foi aí, Arthur? Não, só aquele... Pode deixar que eu vou lá pegar, pode conversar com o pessoal. É porque eu, gente, eu separei e não trouxe. É porque eu quero esse daqui, ó. Você não ia achar aonde eu coloquei. Eu usei ele aqui hoje e esse aqui tem um tempão que eu não uso. Se você fosse lá, você ia perguntar, mãe, onde tá? Não ia encontrar. Então, aqui eu vou colocar farinha de trigo, né? Que é a nossa próxima, nosso próximo ingrediente. Vou colocar um copo. Opa! Pode ligar o forno pra mim, filho? Por favor. Obrigado. Esse forno, ele já está quente, porque eu tirei o outro, né? Então, ele já está quente. Então, é só pra manter... Manter a temperatura aí, né? É isso. Pra colocar esse outro aqui. Aí, aqui a gente vai... Dar uma batidinha só pra os gruminhos soltarem, né? Desfazer os gruminhos da farinha de trigo, ok? Viu como é que é fácil, gente? Bom dia para as pessoas que estão chegando por agora. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário. Diz aí como é que está a imagem e som pra vocês. Se está tudo bem. E o pessoal do Face está aí também hoje? O pessoal do Face está. A Orizélia falou assim, oi Arthur, fiz a sua salada de repolho. Amei. Arthur, está bem... Ali, está ali, está ali a fumaça ali, ó. Arthur, não chega tão perto. Desliga, Arthur. Para botar em outro. Se você chega assim, põe o seu rosto tão perto, dá um problema, machuca o seu rosto. É, ué. A gente tem que alertar. Lá quero ver você machucado. Está doido? Batemos bem, gente. Batemos bem assim, né? Misturamos bem aqui, ó. Ó. Está totalmente dissolvida a farinha. Agora nós vamos entrar com uma... Com fermento, que é uma colher de suco. Tá? Ah, e eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou colocar baunilha aqui. Mas se vocês quiserem colocar outra coisa, como por exemplo, aquelas raspinhas que eu gosto, que eu uso, de limão, de laranja, vocês podem colocar. Aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem dar uma saborizada aqui. Ou outro, né? Se esse é baunilha, tem outros... Outros... Outros sabores existem, né? Mas o pessoal usa muito baunilha. Mas tem de coco, tem de abacaxi, que eu já vi. Mas é difícil as pessoas usarem, né? O pessoal usa muito baunilha e casquinha de... Da fruta, que é o limão, e a laranja. Pronto. Uma colher de sopa. Cheia. Lourdes está perguntando aqui, que receita é essa? Hoje nós estamos fazendo um bolo de... Bolo d'água. Que a nossa amiga aqui, nossa amiga aqui do... Do canal. Mandou pra gente. Ela mandou pra gente lá pelo Instagram, pessoal. É. Ali a Souza falou assim... Lene, eu fiz o cuscuz já aí. Ficou uma delícia. Todos aqui gostaram. Ai, que bom. Que legal. Olha, gente, que massa bonita. Né, Arthur? Bonita mesmo. Né? Mas ela fica mais ralinha assim mesmo? É, desse jeitinho que tá aqui. Desse jeitinho mesmo. São dois copos de farinha de trigo, tá? Só pra pessoal ficar alerta. A outra forma que eu fiz, eu acho que... Eu vou até medir a outra. E vou medir essa daqui. Ah, mas eu acho que é o mesmo tamanho. Essa daqui só é um pouco mais larguinha. Parece, né? O fundo é diferente. Mas eu vou dar medidas... A medidinha pra vocês. E o bolo vai levar, dependendo do forno de cada um, vai levar de 35 a 40 minutos. Dá pra ficar pronto. Mas depende do forno de cada um. O meu é uma bênção, né? Quando eu faço no forno convencional é uma coisa, quando eu faço no... A Zilma tá perguntando. Lene, eu não como farinha de trigo. Eu posso colocar farinha de aveia? Aí, na sequência, é porque o pessoal interage, né? Aí a Bete falou com ela. Zilma, eu acho que a massa vai ficar pesada. Aí a Zilma falou assim. Será, Bete? Pois é. O que você acha? Eu acho que é só testando, viu? Esse aqui, por exemplo, eu nunca fiz. Mas é um bolo comum, como qualquer outro, né? Só que leva... Não... Sem lactose, né? Ó, vou levar pro forno. Sem lactose. Então, quando a gente vai fazer um bolo de aveia... Aliás, amanhã, talvez eu faça um bolo de aveia. Eu ia fazer hoje. Eu só não fiz, gente. Porque eu não tenho aveia em casa. Aliás, tô desde ontem pra fazer, né, Arthur? É verdade. Procurei aveia e não achei. Pensei hoje, vou pela manhã comprar e não comprei. E esse bolo fica quanto tempo no forno? Então, 30... 30 a 40? Acabei de falar. E nem... Falei que fica de 35... É de... 35 a 40 minutos. E... Dependendo de cada forno. Tá? Beleza. Deixa eu pegar aqui o... Deixar o outro pertinho. Chegou a hora de repetir os ingredientes, pessoal. Papel e caneta aí na mão, hein? Aparecida Fialha falou que a imagem e o som tá bom. Tá ótimo, na verdade. E bom, né, Aparecida? Aqui, de vez em quando, essa internet dá uma prejudicada no canal. E a Lene Soares, que tá assistindo a gente pelo Facebook, falou assim... Orem por nós aqui na Flórida. Nos Estados Unidos. Está vindo um furacão muito forte. Estamos em alerta. Lene, com certeza você vai estar... E todo mundo, né, da Flórida vai estar nas minhas orações. A Flórida é famosa por causa disso, né? Por causa de furacão, tornado, essas coisas. Não entendi. Mas tem plano de... Plano de ação quando o tornado vem? Vocês têm que ir pra algum abrigo, algum bunker, alguma coisa assim? A Lene falou que tá indo um furacão muito forte pra Flórida, onde ela mora. Ai! Ela tá pedindo oração. Ah, sim. Com certeza. Deus tá na frente, né? Deus tá na frente de tudo. As coisas acontecem... A permissão dele. Quem aí tava no dia que minha mãe foi... Foi tirar o gatinho de cima da... De perto da planta? O pessoal vai ver o vídeo lá. E o cárcito caiu. Quem tava? Nossa, mãe. Tô arrebentada. Tô arrebentada. Vou fazer o vídeo... Minha mãe tá se vendo duida por causa desse caco. Eu vou fazer o vídeo agora de manhã. Vai daqui a pouco lá pro canal. Pra vocês verem o estrago que foi feito. Foi feito um estrago, né, Arthur? Olha a verdade, não foi? Meu Deus. Gente, olha só. Olha como é que eu ponho o bolo pra esfriar. Bolo, pão... Essa gradezinha aqui pra mim, ela é tudo. Porque quando o Arthur fala... Mãe... Igual esses dias que ele falou com a moça assim... Vou colocar na janela. E ela... E ela... Desde esse dia, né, ela passou a brincar com o Arthur. Então, eu ponho na janela e coloco essa gradezinha por baixo, porque o vento circula por cima, por baixo. E logo, logo, esfria rápido as coisas quando eu quero. Quando eu quero desgelar também, faço a mesma coisa. Tá? Então, ele que saiu... Eu comecei a live, eu tirei ele do forno. Ele já tá, ó, morninho. Tá? E olha que bonito que fica o bolo, gente. Olha que maravilhoso. Lindo, né? O Arthur falou, quando eu tirei o Arthur, eu falei assim... Nossa, mãe, que bolo cheiroso. Muito cheiroso, gente. Muito cheiroso mesmo. Eu realmente, como eu falei pra vocês, nunca tinha feito. Dei uma modificada um pouquinho na receita que a moça mandou. Porque quando ela mandou pra mim, mas não veio escrito o... Não veio óleo, nem manteiga. Aí eu falei assim, bom, a gente sabe que... A gente esquece mesmo. Aqui mesmo, eu com vocês, eu esqueço. Seu telefone tá aí? Vamos repetir os ingredientes? Só te dar um negócio aqui. Maria Cida, tá me perguntando aqui quais são os ingredientes. Tá? Eu já vou dizer aqui. Então, foram dois ovos. Você vai anotar? Vou anotar aqui pro pessoal que tá chegando por agora. Tá, dois ovos. Dois ovos. Uma xícara de açúcar, de 200 ml. Mas se você usar a de 240, você usa ela pra tudo, tá? Uma xícara de açúcar, um copo d'água. É de 200 ml também. Então, eu tô usando... Tá dando pro pessoal me ver lá, Arthur? O pessoal tá vendo o bolo. Coloquei três colheres de sobremesa de manteiga, não? Três colheres. De margarina. De margarina. Duas... 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 Duas xícaras de 200 ml de farinha de trigo. Essência de baunilha aí, você pode colocar a gosto de vocês. Pode ser essência. Pode ser a raspinha de limão ou de laranja. Uma colher cheia de fermento e açoios. É um bolo realmente muito econômico, tá? Pega aquela farinhazinha no mercado. Eu vou sempre numa farinha razoável, assim. Eu compro as mais baratas, realmente. Mas tem umas mais baratas que eu não gosto muito. Já tem outras que eu gosto. Tá? Então, ó. Caramba, né? Farinha de trigo eu acho que não falta na casa de ninguém, não. Falta. E a Silvana tá perguntando, cadê o like? Tem like não hoje? A pessoa tá dando like não? Não gostou da ideia do bolo? Será que não? Da nossa amiga? Poxa. Bolo bonito, tá? Bonito, tá? Bom, deixa eu ver se eu tirei de mim aqui. A Lene Soares falou que o bolo simples é o melhor bolo pra ela. Também acho. Bom dia, Sônia. Bom dia, Aurizélia. Sejam todos bem-vindos, hein? Falou que vai fazer hoje mesmo, por café da tarde. É muito simples, gente. Rapidinho a gente faz. Saúde. Isso. Foram três colheres de sobremesa de margarina, Cristina. Mas se você quiser colocar manteiga, pode. Isso. Ó. A porfura que esse bolo deve tá, não tá escrito. Ui! Viu como é que tá? Cuidado, né? Quase chegou até ele cair aqui agora. Tá manteigado. E tá manteigado mesmo. Tum. Não vou mexer muito mais, não, tá? Então tá aqui. Ó o suplazinho aqui pro Arthur mandar aquela foto bonita. E agora nós vamos ver como que ficou por dentro. Aí é que... Aí é que... Que é o negócio. Arthur, tem que medir a forma aqui, por favor. Não vamos cortar, não, logo? Vou cortar, mas eu tenho... A régua não fica no lugar, né? Difícil. Essa régua ficar no lugar. Peraí, pessoal. Para as pessoas que estão chegando agora, esse é um bolo de nada. É. É bolo de água, Arthur. Que de nada. É, ué. De nada. De água, de nada igual, né não? Hein? Vamos ver aqui, Arthur. Acho que tem 21. Então, gente, essa forminha aqui, ela tem 22 por 7, tá? 22 por 7 é o tamanho da forma. As pessoas sempre perguntam e falam, Lene, por favor, deixa nos... Na descrição. Maria de Lourdes está perguntando aqui, ó. Bom dia, Lene, Arthur. E não leva leite, não? Não. É bolo de água mesmo. Bolo de água. Então, vamos cortar? Vamos lá. Ó. Gente, muito fofo. Vou ter que pegar a espátula, que fica melhor, ou puxar assim. Ó. Olha esse bolo. Caramba. Olha esse bolo aí. Dá até medo. É um fofinho que é. Destruir ele. Gostaram? Você vai experimentar, não? Não. Ué. Eu vou experimentar com o meu cafezinho daqui a pouco. Vai na fofura aí. Cadê a fofura? Na fofura? Cadê a fofura? Então vamos, pessoal. Ó. Ó. Aqui é isso. Ah, já fiz. Um era pra abrir, eu ia tirar foto. Agora já foi. Você tira de outro. Viu, gente? Sai. Gostaram, gente? Nossa. Chega mais perto do bolo. É claro que eu vou experimentar. Agora, agora. Nossa, não tem como. Está desmanchando tudo. Gerei várias fotinhas. Aí, pessoal. Vou experimentar aqui. Super levinho. Leve, leve, leve. Uma delícia. Baunilha deu um sabor bom. Imagina com limão. Sônia falou que está com a boca cheia d'água. A Lênia falou que é amor. Fofinho. Maria Cila falou que delícia. A Leila está falando show. Bateu palminhas aqui. Maria Aparecida falou assim. Olá, pessoal. Sou de Sampa, capital. Amo as suas receitas. Obrigada, meu amor. Obrigada. A Leila está perguntando quanto de fermento? Uma colher de sopa. Uma colher de sopa de fermento. E é isso, pessoal. Aguardo vocês na nossa próxima live. Isso aqui está frio, tá? E aí, Bet, gostou? Ó. Está nem ligado. Estou fazendo barulho. Gente, aguardo vocês, então, na nossa live do almoço. Tá bom? E esse pedacinho aqui, vou comer, sim. Beijo.